Olá amigos, muito bom dia a todos, está começando mais uma edição do AgroLink News, comigo o jornalista Lucas Rivas. Começamos esta semana, esta segunda-feira, hoje dia 10 de maio de 2021, falando sobre o seguro rural. O programa vai trazer ainda as notícias do agronegócio, as cotações do mercado e muito mais. E você sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no setor. Lá, o leitor vai encontrar entrevistas, matérias completas, previsão do tempo e muito mais. Visite o nosso portal e fique por dentro das seguintes manchetes. Na política, a Câmara aprovou a criação da cota para o leite nacional na merenda escolar. E este projeto, que será analisado agora pelo Senado, prevê que escolas comprem 40% do produto de forma fluida. A falta de chuvas intensificou a incidência da larva alfinete na produção de milho. Atenção, a praga pode impactar a produtividade das lavouras, causando perdas de até 13%. No mercado, as exportações de carne registraram um crescimento de 12%. O acumulado dos quatro primeiros meses do ano já registra um aumento de 3% em toneladas. É notícia no portal Agrolink que o estado de Alagoas começa a vacinar o rebanho contra a peste suína no próximo dia 17. O estado é a zona livre da doença e vai desenvolver um projeto piloto para este segmento. Os gafanhotos, atenção, também podem voltar às lavouras brasileiras neste ano de 2022. Especialista aponta para o risco de retorno dessa praga aqui no Brasil. E a crise na Colômbia também afeta o setor avícola. 60 milhões de frangos podem morrer nos próximos dias. Todas estas notícias estão lá no portal agrolink.com.br. Passe lá e veja as notícias, as cotações, as entrevistas e muito mais. Aqui, nesta edição, eu gostaria de falar sobre os novos desafios enfrentados para o setor de armazenagem no Brasil. O assunto foi tema de um seminário da Conab e os detalhes a gente confere na reportagem de Renato Paiva. Os desafios da armazenagem no Brasil, um dos maiores produtores mundiais de grãos, foi tema do seminário virtual realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A constante evolução das colheitas, que apresentam recordes sucessivos, não tem sido acompanhada por um aumento na capacidade de armazenagem dos grãos, o que leva os especialistas a um debate sobre possíveis soluções para o problema. Conforme comenta o superintendente de armazenagem da Conab, Estelito Reis, idealizador do seminário Mitigar o Déficit de Armazenagem do Brasil, Análise e Opções de Curto Prazo. Importa deixar claro que o déficit de capacidade estática do Brasil não é função apenas da quantidade de grãos produzido versus a quantidade de armazens existentes. Existem outros itens que precisam ser levado em consideração. Também não podemos esquecer que a capacidade estática não deve ser apenas pensada em dar vazão para o fluxo de escoamento. Precisa ser pensado também que os armazens são uma forma do produtor rural aumentar a sua receita no momento em que ele pode colocar parte da sua produção e esperar que os preços do produto se elevem na intensafra. No seminário, o diretor executivo de operações e abastecimento da companhia, José Trabulo Júnior, ressaltou também o papel da estatal nas soluções apresentadas, principalmente nas ações de armazenagem e estoque do país, incluindo a agricultura familiar. A transmissão completa do seminário está disponível no canal da companhia no YouTube e as palestras também podem ser conferidas no site em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre a importância do seguro agrícola. Eu converso agora com o vice-presidente da News Seguros, Rodrigo Motrone. Antes de mais nada, obrigado pela participação. Motrone, na sua avaliação, a produção rural brasileira está bem assegurada? Os que compram o seguro têm um bom seguro, um bom produto de seguro, mas existe um problema de cultura de seguro no Brasil, que na verdade não existe uma cultura de seguro no Brasil em geral e isso se reflete também na questão do seguro agrícola. razões por que o seguro agrícola é considerado tímido no Brasil. No mundo inteiro, onde está mais desenvolvido o seguro agrícola, tem muita subvenção do governo e isso é um ponto. Sem subvenção é difícil expandir a contratação do seguro e até também um outro ponto é a questão da cultura do seguro. Se você pensar logicamente, o produtor rural bota milhões de reais na terra, numa indústria a céu aberto, mas ele não tem essa percepção do risco. Por outro lado, quando vai numa concessionária e compra uma caminhonete que custa 1% ou 5% daquilo que ele está investindo na terra, ele não sai da concessionária sem seguro. Então, também essa questão de percepção de risco, cultura do seguro e auxílio do governo que vem aumentando muito nesses últimos anos. Então, a gente já percebeu um crescimento enorme do volume de contratações que hoje deve estar em algo em torno de 20% das lavouras estarem seguradas. Esse número, em dois anos atrás, era algo em torno de 10%, mais ou menos. Mas é muito pouco ainda. Tem que crescer muito. Rodrigo Motrone, existe uma perspectiva de aumento nesta contratação de seguros rurais agora nos próximos anos? Existe, mas muito vai depender também de quanto de subvenção vai ser efetivamente disponibilizado. Já houve a ideia que para 2021 houvesse algo em torno de 1,3 bilhões, comparado aos 881 milhões que foram disponibilizados no ano anterior, 2020. Essa verba de 1,3 já caiu para 1 bilhão e alguma coisa. E agora, mais recentemente, teve um novo corte que já caiu para 990, se eu não estou enganado, 996 milhões de reais. Então, quer dizer, você tem, de um lado, o preço da comodice mais que dobrou, da safra passada para essa safra, só que a verba de subvenção praticamente vai ser, se não houver nenhuma modificação, vai ser igual à verba do ano anterior. Então, vai ter menos área atendida. Isso vai ser um desafio para o crescimento da contratação de seguros, certamente. E as grandes propriedades brasileiras têm se atentado para esta contratação de seguro rural para proteger a sua produção agrícola? Quanto aos grandes propriedades, aos grandes produtores rurais, ainda a gente vê uma procura, vê uma procura pelo seguro, mas ainda contratam pouco. Eles plantam em muitos lugares distintos, as propriedades são muito grandes. Então, isso principalmente na região do Mato Grosso, no centro-oeste, como um todo, não no Mato Grosso só, eles acabam fazendo o alto seguro, porque entendem que o produto padrão de mercado, o multirisco, não os atende. A gente, aqui na Niu, vem desenvolvendo tecnologia de forma a poder fazer uma análise mais criteriosa desses produtores, que são mais tecnificados e etc., e fornecer um produto, a realidade deles. Além disso, um outro produto que pode, uma vez que ele deslanche de verdade, atender bem esse público é o produto paramétrico, que é o seguro baseado em índices. Nós fizemos recentemente uma coisa de parceria técnica, de cooperação técnica com o IMET, no intuito até de criar um índices brasileiro para poder fazer a cotação desse seguro. Então, com a evolução do mercado, em termos de tipo de seguro, e análise de tecnologia que está sendo cada vez mais implementada no mercado abrigo, pode ser que esse quadro mude drasticamente, ou seja, o produtor rural, o grande produtor rural, comece a contratar mais o seguro. E as mudanças climáticas também. A gente começa a ver algumas situações que no passado não eram vistas. Secas muito severas, ou survas muito severas, em regiões que normalmente não tinham isso. Isso também pode fazer com que a percepção de risco do grande produtor mude, e consequentemente que ele venha buscar o seguro agrícola para a proteção, para a sua proteção, e eventualmente para a proteção dos seus balanços. Muitas vezes a gente está falando até de CNPJs e não de CPFs. Vice-presidente da News Seguros, Rodrigo Motrone, em relação aos pequenos produtores mais vulneráveis às perdas na produção, quais são as alternativas encontradas para eles ampliarem esta contratação do seguro rural? A resposta está nas perguntas anteriores. Cultura do seguro, maior clareza quanto às coberturas e o funcionamento do seguro, e auxílio e subvenção. Subvenção, seja subvenção federal, que é a mais relevante, seja subvenção estadual, como o próprio Estado do Paraná e de São Paulo fornece. Se existem outros estados querendo entrar, fazer seus próprios programas de subvenção, isso vai ser muito benéfico se realmente acontecer, porque vai impulsionar aí e ajudar muito esses pequenos produtores na contratação do seguro, o que no meu ponto de vista é essencial para essa cadeia, para que não haja quebra na cadeia. Esta entrevista com o vice-presidente da News Seguros, Rodrigo Motrone. Agora vamos ao Estado do Paraná. Sul do Brasil, o valor das terras agrícolas estão valorizados e podem subir mais de 50%. Mais detalhes na reportagem de William Sopa. O preço das terras aptas para atividades agropecuárias teve elevação superior a 50% no período de um ano no Paraná. O resultado é influenciado sobretudo pela valorização da produção gerada. As terras da classe A3, que pelo sistema de classificação de solos da Embrapa são aquelas aptas ao cultivo de grãos, apresentaram um valor médio de R$ 58.900 o hectare este ano. Isso representa aumento de 52% em relação a março de 2020. No caso das terras B6, que são aquelas ocupadas mais por pastagens e silvicultura, o incremento de valor chegou a 52%. Segundo o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Hugo Godinho, este movimento vai de encontro com as expectativas dos analistas. Esse aumento bastante acima dos índices de inflação já era esperado pelo mercado e pelo nosso departamento, já que alguns dos principais produtos agrícolas do estado apresentaram grande valorização no mesmo período. A soja, por exemplo, teve aumento de 90%, 1.084 e mesmo a rouba do boi subiu 53% entre março de 2020 e este ano. Consequentemente, houve maior procura por áreas para essas atividades, impactando diretamente nos preços de terras. O boletim também registra que a colheita da segunda safra de feijão atingiu em torno de 6% da área total. No entanto, as condições boas do que permanece em campo têm diminuído devido à estiagem. Cerca de 33% estão nessa categoria, enquanto 42% estão em condições médias e 25% ruins. Repórter William Sopa. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. O principal comodite brasileira abre esta semana. Saca de 60 kg sendo vendida a R$ 173,00 em Cascavel, no Paraná. Bom preço em Bebedouro, no estado de São Paulo. A soja sendo vendida a R$ 175,00 no início desta semana. R$ 170,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Mesma cotação em Rio Verde, no estado de Goiás. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 163,50. É o preço da soja abrindo esta semana no mercado interno. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Música 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 Música